Outro dia me disseram que paixão é uma patologia, é febre do corpo, loucura da mente, excruciante. É uma dor pungente e vil, essa dor não é maior do que a saudade dos teus olhos, saudade que me visita, quer eu queira, quer não. E quase sempre eu não quero, gosto mesmo de tudo aquilo que se põe, e você vivia se pondo, até que um dia você virou noite. Tudo estranhamente foi se apagando pela cidade, postes, luzes de apartamentos, sinais de trânsito, carros. Nunca tinha visto a cidade tão escura assim.